Fala galera, eu me chamo Renato Walker e no vídeo de hoje vou falar sobre o próximo lançamento do Battlefield na franquia Eu tenho notícias para falar relacionadas especificamente ao Battlefield 2042, mas no vídeo de hoje vou focar neste tema Porque na tarde de ontem, dia 1º de agosto, rolou aquela famosa reunião dos investidores da EA E claro que um dos temas debatidos obviamente foi o futuro da franquia Battlefield Lá na conferência o Andrew Wilson, que é o CEO da EA, ele soltou uma frase que deixa a gente imaginativo Ele falou o seguinte, ele disse que o próximo Battlefield será uma reimaginação do próprio jogo E terá um ecossistema verdadeiramente conectado E é justamente isso que eu quero debater com vocês, falar um pouco mais a fundo sobre essa afirmação do Andrew Wilson Apontando algumas coisas, alguns aspectos que é normal ter nessas conferências Mas antes, obviamente, deixa eu lembrar vocês de algumas coisas Pela primeira vez na franquia Battlefield, tem vários estúdios trabalhando unicamente e voltados para o Battlefield Antes tinham outros grupos, outras empresas de suporte trabalhando dentro da EA Focado no Battlefield, mas não eram empresas criadas e focadas na imaginação de um novo jogo da franquia Então hoje nós temos três empresas totalmente focadas no Battlefield Que é a própria DICE, que é a equipe principal, é a matriz, é a DICE lá da Suécia Ela atualmente é focada inteiramente no multiplayer desse novo Battlefield que deve sair aí E também no atual, que é o Battlefield 2042 Temos uma nova empresa criada lá em Seattle, chamada Ridley Lions Games Que é a empresa que é gerenciada pelo co-criador do Halo, o Marcos Leto E é focada na campanha de single player, de um jogador E temos a terceira empresa que é a Ripley FX, que é a antiga DICE Los Angeles Que ela é uma equipe que hoje trabalha no que foi dito, entre aspas, uma nova experiência para o Battlefield A gente não sabe o que é essa nova experiência para o Battlefield Pode ser uma nova experiência que pode chegar ainda no Battlefield 2042 Pode ser uma experiência nova totalmente diferente do próximo lançamento do Battlefield Pode ser um jogo spin-off A gente não sabe o que é essa nova experiência que eles querem dizer por isso E eu não vou debater sobre isso neste momento Eu só quero lembrá-los que temos três empresas focadas no Battlefield E isso sim é uma novidade dentro da própria franquia Outra notícia interessante que eu tenho que passar para vocês É algo que eu já passei antes aqui na conferência passada Já rolou essa suspeita e está se concretizando ainda nessa reunião de 1º de agosto Que a gente faz geralmente trimestralmente É isso aí o Taro, uma imagem que eu vou botar aí para vocês Que é sobre os serviços vivos, os live services E os títulos que estão para sair no ano fiscal da EA de 2024 E como vocês podem ver na imagem O Battlefield não aparece nesta imagem Denotando o seguinte Primeiro, que no ano de 2024 provavelmente não vamos ter um lançamento de Battlefield Isso eu já tinha comentado para vocês várias vezes O ano fiscal da EA é válido Já estamos no ano fiscal de 2024 da EA Que é do 31 de março até 31 de março de 2024 Este é o ano fiscal de 2024 da EA Então o ano fiscal de 2025 vai começar após 31 de março do ano que vem Aí no ano fiscal de 2025 provavelmente nós vamos ver o lançamento de um próximo Battlefield Que provavelmente deve chegar só no final do ano Como geralmente são feitos os lançamentos de Battlefield Que é feito numa janela de setembro a novembro Geralmente Outra coisa que a gente não percebe aí É justamente os serviços vivos ativos Não aparece nessa lista aí Mas não sabemos o que pode dizer isso Mas não se apavora ainda Isso talvez queira dizer que o serviço vivo ativo do Battlefield 2042 Que a gente está atualmente Não seja relevante o suficiente para aparecer nesta imagem E ao mesmo tempo também pode dizer Que não vai faltar muito tempo E a EA pode A EA não, a DICE Pode acabar o suporte A novos conteúdos do Battlefield 2042 Isto é algo que a gente vai ainda descobrir no futuro não muito distante Atualmente a gente sabe que pelo menos uma sexta temporada já está garantido o Battlefield 2042 A gente vai ter que esperar um pouco mais para saber o que vamos ter além ou não da sexta temporada E se você gosta de estar por dentro do Battlefield Deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia de Battlefield Porque eu estou aqui justamente para fazer isso, tá? E talvez considere se virar membro aqui do canal Com uma assinatura que caiba no seu bolso E você me apoia diretamente Muitíssimo obrigado Agora sim, eu vou comentar um pouco essa afirmação do Andrew Wilson Da reimaginação do Battlefield E do ecossistema verdadeiramente conectado Eu não vou tentar especular muito o que isso quer dizer para o próximo Battlefield, tá? Eu só posso dizer o seguinte Que essas afirmações assim, meio fortes Meio grandes São muito comuns feitos nessas conferências para os investidores Porque o CEO quer que eles trazem um sorriso no rosto dos investidores Querem que eles pensem que isso vai dar um retorno gigante em dinheiro para eles Então ele tem que fazer afirmações grandes, estrandosas Para que os investidores se animem para o próximo lançamento do Battlefield A gente sabe que o próximo lançamento do Battlefield precisa fazer sucesso, né? A gente já vende duas baixas aí na fanquia Então a terceira baixa aí fica mal pra caramba Ainda mais que temos três estúdios trabalhando no Battlefield Cada um segmentado em uma parte do jogo Por exemplo, é o caso da Ridley Line Games Que está focado no multiplayer, em criar um universo Battlefield e tudo mais A DICE vai fazer o multiplayer Enfim Então nós temos várias empresas trabalhando em cima de um título só Então a gente espera que agora sim as coisas vão ser menos bagunçadas E vão sair mais certinhas Não sabemos O futuro vai revelar isso pra gente Mas a gente espera o melhor para o próximo jogo da franquia Porque querendo ou não, nós somos fãs e nós queremos jogar o melhor Tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês Independente dessas afirmações Que o CEO pode fazer aí Que a gente pode imaginar uma série de, enfim, de ramificações Que a gente pode dizer aí A gente pode imaginar várias coisas pro próximo jogo O importante é o seguinte São três pilares dentro do jogo O primeiro e mais importante de todos Que eu sempre falo pra vocês O próximo jogo Independente da temática Independente de como ele vai ser Se ele vai ter slides Se ele não vai ter slides Se ele vai poder correr pro lado Se ele vai poder correr pro outro Se as armas vão atirar Se o som das armas estão legais O que precisa ter O que o jogo precisa ser Em primeira mão É Ele precisa ser divertido Tô nem aí pra temática Tô nem aí pra absolutamente nada Dentro daquele jogo Ele precisa ser A priori Divertido Só isso Já garante muita coisa ali dentro do jogo Que a gente vai deixar de ligar A gente vai deixar de se preocupar Se o jogo for divertido A gente tá nem aí pra um monte de coisa Tá? Segunda coisa O jogo não pode ser vazio E sem detalhes O jogo tem que mostrar um capricho ali dentro É por isso que hoje em dia Muita gente lembra do Battlefield 1 Como sendo um dos melhores jogos Mais bonitos Seja de gráfico Seja de temática Seja de tudo Por quê? Porque o capricho que foi dado no Battlefield 1 Ele é memorável A gente carrega Quem jogou carrega esse capricho Até hoje A gente quer ver em outros Battlefields São os detalhes no mapa São os detalhes Que a DICE criou ali Que cria uma atmosfera Imersiva pra quem tá jogando Então o jogo O mapa As histórias Precisa de detalhes Não adianta só criar um mapa Botar umas construções Encher de containers E achar que aquilo ali É o suficiente Pra galera se divertir Não Ele precisa ter detalhes ali dentro Precisa mostrar pra gente Que aquilo ali Parecia ter vivo Que ali parecia ter uma guerra Tá? Pra gente justamente Se dedicar mais pro jogo Pra gente se envolver Ali naquele ambiente E o terceiro É que ele não pode Ser novamente Um produto Inteiramente de marketing No qual a jogabilidade Não preste Ele precisa Ter uma jogabilidade Que preste Eles precisam Dedicar um tempo Pensar um tempo Uma jogabilidade Que faça a diferença Justamente porque Vai afetar no primeiro tópico Que é Ser divertido E pra ser divertido Ele precisa de uma jogabilidade Que funcione Que seja legal Não adianta tu criar Que foi o caso Do Battlefield 1942 Criar esses tornados Ou mudanças climáticas Aí Pra fazer um trailer Muito legal Um trailer muito bonito E quando a gente for jogar É um monte de nada É um jogo vazio Sem detalhes Não é tão divertido Com uma jogabilidade Porca Que é basicamente Que a gente pode resumir O lançamento Do Battlefield 2042 Então a gente não pode Ter um jogo Não interessa Se ele vai ser um ecossistema Conectado ou não Se ele vai ser uma reimaginação Ou não Não interessa a temática Se é antiga Nova, futurista O que interessa São esses três pilares Um jogo com detalhes Um jogo divertido Com uma jogabilidade Que preste E não só um produto De marketing É isso que a gente precisa Pro próximo Battlefield Então independente Dessas afirmações Que o CEO pode fazer Nessas conferências Dos investidores O foco Tem que ser esse Porque essas afirmações Sempre vão aparecer Nas conferências Porque é justamente Como eu falei Tem que ser grande Tem que ser estrondoso Tem que ser bem Gritado Pra que todo mundo Pense que o próximo Eurofield Vai ser um estouro Porque é exatamente Isso que a franquia precisa E é exatamente isso Que os investidores Precisam ouvir também Então a gente não pode Cair nessa balela aí Que toda conferência tem E o jogo sim Tem que ser feito Caprichado E entregue pra gente Beleza? E é isso Se você concorda comigo Deixa aquele like Se você não concorda comigo Deixa aquele dislike Tá? Vou ficando por aqui E eu me chamo Reimaginação Or Eu fico por aqui E a gente se encontra Os campos de batalha E aí Eu vou ficando por aqui